Bom dia a todas e todos Talvez a minha tarefa não seja muito fácil Essa minha tarefa é difícil, bastante difícil É refletir um pouco sobre esses processos que nós temos vivido Que não são processos novos, são processos antigos E são processos muito difíceis de dialogar entre nós Porque a gente, de uns 15 anos para cá A divergência que era o nosso espaço de construção de síntese Se transformou num espaço ruim A intolerância em relação à divergência entre nós Ela se colocou E isso também impediu que a gente pudesse refletir A respeito dos equívocos que a gente vem cometendo Eu tenho lembrado bastante De uma figura que eu respeito cada vez mais Que é a Rosa do Xemuro No final da Primeira Guerra Mundial A Rosa escreve um texto Dizendo o seguinte Quase 20 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial Ela olha para os trabalhadores Dialogando com os trabalhadores Ela diz o seguinte Se a gente não fizer uma profunda autocrítica Do que aconteceu nesse último período O que virá depois será bem pior Veio a Segunda Guerra Mundial E foram perto de 80 milhões de mortos Que nós tivemos no planeta A sua maioria classe trabalhadora Então, quando a gente abre mão desse lugar Desse lugar que para a gente Que eu imagino que estejamos aqui Defendemos Nós estamos construindo um lugar muito pior E é importante que a gente se localize Quem somos nós? Quem somos nós? Está aí O Credit de Suisse Um banco capitalista diz o seguinte Olha, 62 pessoas no mundo Detém mais de 50% Da riqueza do planeta 70% da população do planeta Detém 3% da riqueza mundial Eu acho que a gente está nesses 3% Certo? Então, a gente tem inimigos Que muitas vezes A gente quer fazer conciliação E esses inimigos não querem fazer conciliação com a gente De forma alguma Aliás, a história provou Na Alemanha de Rosa Veio logo depois da conciliação de classe Veio a segunda guerra O nazismo na guerra mundial No Chile de Salvador De Salvador Alegre Então a conciliação de classe Na verdade É o cemitério da classe trabalhadora E nós temos esses números Que são números que nos assustam Um bilhão de pessoas Em deslocamento forçado pelo mundo A gente tem um bilhão De pessoas passando fome no mundo E aqui no Brasil Esses dados vão ser traduzidos De forma bastante clara para a gente Como a morte As mortes violentas nesse país Que o Estado diz O Estado brasileiro Diz que são 54 mil mortes Mas a gente tem Os sumiços forçados Que são mais de 20 mil Nós temos a subnotificação Que são mais de 15 mil Então o número de mortes Aqui no Brasil Está beirando mortes violentas Está beirando os 100 mil mortes violentas Sem contar o encarceramento Em massa que a gente está vivendo Esse encarceramento em massa Nós somos terceiro, quarto Depende da metodologia De quanto A metodologia Então nós somos o terceiro, quarto País do mundo que mais encarcera Sendo que 70% Está na faixa de 18 a 29 anos Ou seja, juventude Então essa balela de redução da idade Para a responsabilidade penal Que a gente fica brigando Que é só uma insígnia A gente já foi derrotado Vamos começar Entender o lugar que nós estamos Em que situação que nós estamos Então Num aprofundamento da barbárie Numa crise civilizatória Isso É importante que a gente Tenha clareza Desta situação A gente não pode sair daqui Feliz A gente tem que sair daqui Triste Não deprimido Triste e com ódio É fundamental que a gente saia com ódio daqui Porque o nosso cotidiano Este cotidiano que vocês vivem É resultado de tudo isso Agora Temos responsabilidade Eu quero apontar as responsabilidades nossas Talvez A gente tenha divergência E espero Que a divergência Que se estare de forma muito fraterna Que não se estare de forma fratricida Ou intolerante Que é o que a gente tem Reparado nesses últimos 15 anos O lugar da intolerância se colocou E o lugar da barbárie também se colocou Se a gente não aprofunda A concepção de Estado Que está colocado O contrário acontece Quem disse isso Por exemplo A respeito do que o novo se apresenta Se o novo não completa um ciclo É um pensador aí Reformista Chamado Marco Aurélio Nogueira Ele tem um livro chamado A Reforma Democrática da Política E ele fala a respeito Mas como a gente não completou um ciclo A barbárie está se instalando Como a gente não fez aquilo Que uma organização política aí Muito famosa Que alcançou centralidade no país Dizia na sua carta de fundação A gente precisa disputar A hegemonia do Estado E a hegemonia não é a estrutura do Estado É o pensamento Geral do Estado Entendendo o Estado Como todos nós Mas a organização política Entendeu errado E aparelhou o Estado E aí Lascou Conseguiu disputar a hegemonia E o processo de despolitização E favorecimento Para determinadas pessoas Aconteceu em larga escala E agora o que a gente está sentindo É o refluxo Desta situação que aconteceu Então entre nós aconteceu isso Aconteceu muito isso A gente não entendeu a importância De disputar a hegemonia E para disputar a hegemonia É fundamental Que a gente democratize Os mecanismos de participação Vocês querem ver um exemplo Eu tenho uma divergência na fala Eu escutei parte da fala da Valdem Mas eu tenho uma divergência na fala dela A ouvidoria A defensoria pública A ouvidoria Não é um mecanismo eficaz De controle da defensoria pública O conselho da ouvidoria Desde o primeiro conselho Ele é indicado pelo ouvidor Uai Como é que você consegue Ampliar os mecanismos de controle Se eu convido as pessoas Que eu tenho afinidade política Para auxiliar no processo De controle da defensoria Está aí A defensoria está passando Um momento dramático Não consegue comunicar E não consegue comunicar Pelos erros da defensoria Certo? Pelos erros da defensoria Eu tenho um outro mecanismo O CONDEP Há trocentos mil anos São as mesmas pessoas Que participam do CONDEP Por que? A gente precisa Fazer essas perguntas Por que que esses mecanismos De controle Que deveriam ter ampla participação Política Para consolidar Um projeto de Estado democrático Para disputar A hegemonia do Estado Eles Não avançaram Nos seus processos De controle Ou seja A gente Vai passando por isso Por um processo De reprocesso Está aí Foi eleito O ouvidor da polícia Não é? Foi eleito O ouvidor Não tomou posse até hoje Quanto tempo já faz Que foi eleito? Esse já foi reconduzido O mesmo O mesmo foi reconduzido Sete pessoas votaram Num primeiro colocado Acho que três Em segundo E duas em terceiro Você não fez? Algo assim, né? Foi essa a proporção Ele era o ultimitarista Que acho que ele teve dois votos Se eu não me engano Dois votos Tem o atual Ouvidor da polícia E a ouvidoria Absolutamente desrespeitada Inclusive Esse ouvidor Que está assumindo Foi reconduzido A situação está tão grave Do ponto de vista Da compreensão Do que é o Estado democrático Que ele está ameaçado de morte E não é Não, teoricamente Não deveria ser a pessoa Que deveria Estar participando Da condução Da defensoria Da ouvidoria pública Ou seja Não vai ter papel nenhum Vamos combinar aqui Que a polícia Não vai ter controle nenhum Nas ações violentas Que a polícia Tem praticado Aí Nesse último período E foi assim Gente Que a gente Foi abrindo mão Dessa perspectiva Utópica E aí Pensando na utopia Naquilo que nos lembra O Eduardo Galeno A utopia É aquilo que nos faz andar E a gente caiu Naquilo que diz O Fernando Henrique Cardoso No concreto real O Fernando Henrique Cardoso